Olá meus amores, na nossa aulinha de literatura infantil hoje, nós vamos falar sobre o último super herói da liga da afetividade, ele é o super herói da união e ele sempre segura em sua mão uma corda, para que essa corda, Pia? Essa corda é para mostrar que nós temos que estar sempre juntos, unidos, então para simbolizar a união nós vamos colorir o biratã observe as cores do biratã e capriche